Você tá dando papo atrás com nós não, né, Matracão? Tá tirando, safado. Ih, Matracão, mano. Vem, então. Não, demorou, então. Falou, mano. Falou. Caramba, e a menina... Vou resolver isso agora. Olha lá a menina dando em cima dele ali. Na escuta, cabeça. Na escuta. Já tá com o seguinte, mano. Ó, na aí já conseguiu fazer o testezinho das garrafas aí. Demorou, mano? Bagulho aí, atividade, hein? Os caras vão chegar a qualquer momento, hein, mano? Demorou, cabeça. Já tamo aqui na posição. Já todo mundo aqui já alinhadinho certinho, mano. Só aguardar esses borocas chegarem aí, mano. Que isso, hein, Lourinho? Achei que foi uma boa ideia nós vim pra praia, mas... Depois que aquele cara tentou roubar o carro do cabeça, meu parceiro. Já vi que deu errado essa situação de nós vim pra praia aqui, mano. Cabeça acabou com o cara, você viu? Caraca, meu parceiro. Mandou pra vala, filho. Isso aí, a gente dói sem piedade. Caramba, lá. E o telefone lá, mano? Certeza, deve estar falando com a Juju, mano. Aí, né? Tem que resolver esse bagulho logo, mano. Vai te catar, otário. Vai te catar. Vai te catar, seu filho da mãe. Ih, caramba. O jeito que ele tá falando com a Juju ali, ô... Ô, Lourinho, você viu? Ih, caraca, meu parceiro. Isso aí provavelmente é com o Romo e filho. Não é com a Juju, não. Eu vou pedir pra ele buscar, ele vai ficar na responsa disso, hein? Você tá dando papo atrás com nós não, né, Matracão? Tá tirando, safado. Ih, é com o Matracão, mano. Vem, então. Não, demorou, então. Falou, mano. Falou. Caramba. E a menina... Vou resolver isso agora. Olha lá a menina dando em cima dele ali, Sérgio, eu vou ver o bagulho desse. Tirando, mano. Tá tirando. Qual foi, rapaziada? E aí, cabeça? E aí, cabeça? Como é que tá, mano? Tá mais tranquilo? Tá mais calmo? É o seguinte, parça. O bagulho é o seguinte. Chega de curtir, certo, mano? Essas ideias aí já chegam. Já deu já o que tinha que dar, mano. O bagulho é aí. Tamo aqui no maior paz. O maior, maior, maior lovisão. O bagulho aí tranquilão e as minas tá lá sequestradas. Chega, mano. O bagulho chegou o momento de não resgatar elas, mano. Demorou, mano. O que tu tá pensando? O que é pra nós fazer? Já dá um papo pra nós, então. Tem um salve no Matracão. Ele vai enviar um carregamento de arma pra nós, certo? Não precisa parar na web de buscares, não sei o que, não. O bagulho já vai dar tudo certo, demorou. Nós vamos ter que desenrolar certinho a parada do dinheiro. Eu vou encostar lá no meu parceiro ali que faz um dinheirinho falso pra descolar pra nós. A gente vai colocar no caminhão, vai fazer essa cópia aí do dinheiro falso e vamos fazer a troca aí com esse safado desse mafioso, entendeu, mano? Então demorou, demorou. Por isso que você fica na responsa aí, mano, do bagulho das miras, certo, mano? Pra ver onde vai ficar o morro, os bagulhos, porque pra eles acharem que eu vou ficar sozinho na troca lá do dinheiro com as minas, tá ligado, mano? Deixa pra mim, cabeça, deixa pra mim que a gente vai ver a melhor estratégia, o melhor plano pra nós resgatar essas meninas aí, mano. Eu tô tentando descansar aqui também, aqui. Eu vou te passar o mapa do local, demorou, mano? Você fazer uma reunião com a rapaziada, dá um... Sério, circula ali o morro, vê a distância, calcula medida de vento, essas paradas igual filme aí, entendeu, mano? Porque eu vou estar sozinho. E eu preciso que vocês estejam com a mira boa no bagulho, mano. Se um tiro me acertar ali, tomara que vocês peguem e fica com remorso também, mano. Tá maluco? Vira essa boca pra lá, meu parceiro. Vai dar tudo certo esse plano aí, pode confiar na tropa, mano. Eu também tô aqui, tô relaxadão aqui, meu, tô com a cabeça lá nas meninas lá, mano. Então é isso. Ô, Lorinho, faz o seguinte, mano. Tá vendo essa caminhonete azul aí, mano? Tô vendo, tô vendo, meu parceiro. Manda, manda, manda já tacar um bagulho aí, um envelopamentinho de vermelho nela, mano. Já pode tacar vermelho nela aí, mano. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa ela aí pra poder já mostrar que nós é nóis, tio. E já passa o rádio aí pro Bronx. Ô, Lorinho, passa o rádio pro Bronx, pro Braque, que já indo já pro sentido lá pra nós se encontrar no local. Não, não, o Bronx e o Braque vai comigo lá no bagulho do dinheiro, mano. Depois nós encontro o Lorinho, leva o Lorinho com você. Tem certeza? Certeza, mano. O Bronx e o Braque vai comigo com o bagulho do dinheiro lá pra nós pegar o caminhãozinho já de dinheiro falso. Então demorou então, mano. Já vou meter no macho aqui já então. Vambora, Lorinho. Demorou. Desenrola a cor nesse carro aí, hein. Não esquece, mano. Desenrola a cor nesse carro aí, tio. Beleza, vambora, vambora. Pega a caminhoneta lá, Lorinho. Pega a caminhoneta lá. Vai na frente aí. Pode ir embora. Vambora. É isso. Vou resgatar essas meninas, meu parceiro. Agora tudo certo. O Lorinho, tu conhece aquele cara ali mesmo ali, né, mano? Aquele cara que vai velopar o carro ali, né? Conheço, meu parceiro. Morou, mano. É a nossa aí, tá ligado? Porque o nosso mecânico lá, meu parceiro, não tá disponível nesse momento não. Mas é o seguinte, cara. A cabeça tá preocupada com esse bagulho da mira aí, mano. Não sei o que ele tá querendo arrumar não, mano. Como é que tá sua mira aí, Lorinho? Fala pra nós. Minha mira? Minha mira tá boa, meu parceiro. Tá boa. Tá boa. Eu não senti firmeza não, mano. Isso aqui não é brincadeira não, Lorinho. Esse bagulho aí tá complicado, hein. Mano, não pode ter erro, meu parceiro. Nesse bagulho aí. Tu tem certeza? Como é que tá sua mira, Lorinho? Fala pra nós. Tá, Magrão. Deixa eu falar. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos, tá ligado? Tá mais ou menos. Esse mais ou menos eu aí, mano. Pode custar a vida do cabeça ou alguém da tropa nesse resgate aí, mano. Não pode ter erro não, parceiro. Já sei o que eu vou fazer, Lorinho. Vou pegar esse armamento do matracão que já deve ter chegado lá já. A gente vai fazer um treinamento aí, beleza? Por mais que eu troque o tiro aí direto aí, meu parceiro, eu preciso dar um treino pra mim, mano. Isso daí não pode ter erro, tá ligado? Peguei a visão. Eu preciso levantar um pouco esse carro aqui também, mano. Pelo amor de Deus, tá pegando em tudo, cara. Maluco. Vamos aí. Bora lá, Lorinho. Bora lá, bora lá, meu parceiro. Mete umas balas lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que tá essa mira aí. Tá maluco, hein? Hã? Certeiro, cara. Vai lá, meu parceiro. Pera aí que agora é o pai. Nada, mamãe. Aí vai lá você, meu parceiro. Na minha parte que foi fácil demais, hein? É, Lorinho. O negócio tá fácil mesmo, cara. Eu não sei se essas mira aqui do exército ou se essas armas aqui que tá calibradinho certinho, mano. Parada aí, tá fácil mesmo, meu parceiro. Vai ter que arrumar outro jeito aí, hein? Mano, pera aí que eu tive uma ideia, cara. Tem um maluco aqui, pera aí. Vou arrumar, meu parceiro. Tem um maluco aqui, Lorinho. Que ele tá de ver o patrópão já faz um tempo já, tá ligado? Pera aí. Dependendo da situação dele aqui, mano. Ele falar que não, já vai resolver esse bagulho aqui. E aí, Jorginho? Tá na escuta, meu parceiro? Alfundanzinho tem a falar comigo, ó. Quem é? Já vou direto no assunto. Você sabe quem tá falando aqui, ladrão. Cadê aquele dinheiro da tropa? Ih, lá vem, lá vem. Fala comigo. Aê, não fala debochado comigo, não, hein? Já tô falando pra você. Cadê aquela grana da tropa lá, meu parceiro? Que tu pegou as porcariadas lá até hoje e não pagou. Aê, essa maldade prestou por que que isso, tá ligado, meu parceiro? Eu não vou, eu não vou pagar por agora, não. Mas que vem eu acerto contigo aí, mano. Ah, tô mal no nariz, só. Para de cobrar os outros, cara. Tá errado, hein? Tá errado, hein? Fica cobrando os outros, deixando o saco, velho. Ih, Lorinho. Ih, maluco, desligou na minha cara aí. Tá devendo e tá desse jeito aí, meu parceiro. Isso aí merece queimar, hein? Você ajeita aí que nem vai fazer uma parada. Aí, Magrela. Tem certeza, meu parceiro, que esse cara tá nessa área aqui? Absoluta, mano. Absoluta. Ali, eu achei que era ele. Ali, não é ele, não. O cara fica pagando de gatão por aqui, tá ligado? Ele compra umas porcariadas lá. Como ele tem credibilidade de lá cobrar, que lá sei lá que rolo que ele faz lá, mano. O cara dá uma enrolada pra pagar. Só como o Né está sem paciência, meu parceiro. É ele mesmo que vai usar aí pra ir circulando aí, tá ligado? Essa é a parada que a DVA tropa quer tirar onda ainda, meu parceiro. Tá maluco? Fica sossegado, que o Né vai achar ele daqui a pouco, mano. Eu tenho que erguer esse carro. Tu me lembra, hein, Lorinho? Tu me lembra de erguer esse carro aqui, mano? Tá embarrando mesmo, parceiro. Olha isso. Tá embarrando tudo, filho. Toma muita atenção. Dá uma olhada nos becos aí, hein. Demorou. Ih, Lorinho, olha lá. Olha lá, Magrela. Falei pra tu, mano. Que nem se encontrar o vacilão. Olha ele lá, de camiseta marrom lá. Inche, é ele mesmo, meu parceiro. Vou parar o carro do outro lado ali. Vamos subir no telhado. Cheguei. Aqui, ó. Vamos estar aqui mesmo. Deve estar pagando de louco ali com alguém ali. Certeza, mano. Ó, médio. Cheguei, cheguei. Aqui, eu acho que tem acesso àquele telhado ali em cima naquela escada. Corre aí, corre aí. Olha isso aí, rapaziada. Salve, salve. É nóis. Eu derrubo de marrom, você derrubo de azul. Demorou. É agora, mano. Vai pra vala, vacilão. Tá achando que a tropa tá de brincadeira? E aí, Lourinho. A sua mira tá afiada ou não tá? Agora tá, meu parceiro. Agora tá, meu parceiro. Pode confiar. Aí, Braque. Presta atenção no bagulho, hein, mano. Nós não pode errar, mano. Tá ligado? É isso. Pode crer. Aí, ô Lourinho. Tá na escuta aí, meu parceiro? Tô na escuta. Tô na escuta, meu parceiro. Fica ligado aí. Fica na posição que os caras tá encostando ali, mano. Aí, tropa. Todo mundo, meu parceiro. Presta atenção que o show vai começar. Fica ligado aí, mano.